Quebre dois ovos e me... Corre! É a última semana do feirão de aniversário TVLAR. Lavadora Electrolux, oito quilos e meio de mil novecentos e noventa e nove por mil quinhentos e noventa e nove. Cama Box Casal Pelmex, de mil duzentos e noventa e nove por oitocentos e noventa e nove. Roupeiro de móvel e quatro portas, de mil cento e oitenta e nove por setecentos e oitenta e nove. Liquidificador Arno, de cento e vinte e nove por noventa e nove. Corra antes que acabe. TVLAR, aqui você é de casa. Tchau, tchau.